Senhoras e senhores deputados, eu quero dizer aqui, primeiro que eu sou a favor da manutenção do veto que considero um abuso a concentração de 30 bilhões nas mãos de um deputado. Mas também considero abusivo o discurso hipócrita do governo que vem aqui no plenário através do general Ramos conversar com os líderes, fecha acordo, promete emenda e depois vai para o Palácio do Planalto falar que não sabia de nada, que está sofrendo golpe, que está tendo um complô do Congresso Nacional quando o presidente da República, quando na verdade todos os líderes do governo e o então e agora líder do PSL deputado Eduardo Bolsonaro estava em plenário na votação da lei de diretrizes orçamentárias, não destacou não fez pedido de votação nominal, não pediu verificação, o governo faz acordo e depois diz que não sabe de absolutamente nada. E mais, apesar de, senhor presidente, setores do governo chamarem o Congresso Nacional de chantagista, o Congresso Nacional não era chantagista quando o governo queria indicar Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Washington. Aí tinha distribuição de emenda, tinha distribuição de superintendência do IFAM, do ICMBio, tinha distribuição de cargo, tinha deputado articulando, batendo na porta de senador e senador para ser indicado. Aí não tinha nova política. Na hora de indicar o filho para a embaixada tinha emenda. E vale lembrar que apesar do discurso de que só briga com o Congresso e não tem negócio, o governo Bolsonaro é o governo que mais pagou emendas parlamentares da história da nova república, mais do que o Temer com duas denúncias nas costas, aprovando a reforma trabalhista e a PEC do teto. Então, o governo pode fazer o discurso radical que quiser, mas fez os acordos, prometeu as emendas, pagou as emendas e ataca o Congresso Nacional por pura hipocrisia. Porque os líderes fizeram os acordos, fecharam com o general Ramos, fecharam com o governo e depois vai o Bolsonaro falar que está sendo golpeado pelo Congresso Nacional, que não sabe de nada o que está acontecendo. Se não sabia do que estava acontecendo, precisa destituir o próprio filho, líder Eduardo Bolsonaro, que deixou a votação ser simbólica, que não destacou e que não discursou contra, e precisa demitir o general Ramos, que veio em plenário pedir pessoalmente para os deputados votarem a LDO e a LOA como ela está hoje, sem o veto do presidente. Obrigado, senhor presidente.